Olá, e hoje vamos falar sobre a privação do sono e todos os impactos que essa privação tem em nossa saúde, porque são inúmeros os impactos negativos quando você não tem uma boa noite de sono. Cada vez mais tem se estudado em relação aos impactos de uma boa noite de sono, assim como os impactos quando você não tem uma boa noite de sono, quando você tem insônia ou outros distúrbios do sono que dificultam o seu dormir e um dormir que seja reparador, que realmente possa repor as suas energias e você conseguir estar no seu máximo potencial durante o dia. E um dos primeiros impactos é a própria saúde mental, então a grande maioria das questões emocionais, elas têm relação com a insônia e se não tem exatamente relação, ela acaba por agravar ainda mais, então de repente uma ansiedade, a depressão, o estresse, a questão, todas as questões ligadas à aprendizagem, memória, concentração, foco, então quando você não tem uma boa noite de sono, acaba tendo um impacto muito grande em relação à sua performance nesse sentido e claro, o agravamento de questões emocionais, doenças emocionais e mesmo doenças físicas são agravadas quando você não consegue ter uma boa noite de sono. O segundo impacto é a questão do risco de acidentes. Estudos mostram que o trânsito, para quem dorme ao volante, provoca mais acidentes do que, por exemplo, pessoas que estão alcoolizadas ou drogadas provocam. Então, somado ao número de acidentes de pessoas alcoolizadas e drogadas, as mortes relacionadas a dormir no volante são ainda maiores, sem falar nos acidentes de trabalho também, que por vezes pode acontecer. A gente tem muito a questão das pessoas que operam máquinas, que trabalham no turno da noite, por exemplo, a gente tem a questão dos caminhoneiros também, que por vezes tem longas jornadas dirigindo e isso pode provocar acidentes na medida em que você tem uma privação do sono, que você não consegue descansar de uma forma correta. O terceiro impacto é a má alimentação. Então, isso mostra que, por exemplo, pensando na questão da obesidade, isso é muito agravado. Na medida em que você não dorme bem, normalmente você acaba fazendo escolhas não saudáveis durante o dia. Então, é extremamente importante essa questão do sono, para que você consiga fazer melhores escolhas, porque isso é uma questão biológica. Na medida em que você não dorme bem, você tendencialmente acaba por escolher alimentos mais calóricos, no sentido de buscar mais energia e um prazer mais imediato. Então, a privação do sono também leva a uma má alimentação e, obviamente, vai agravando a questão da obesidade na medida em que ela existe. O quarto impacto é o rendimento físico. Na medida em que você, assim como quando você dorme bem, você fica mais revigorado, fica mais energizado, da mesma forma, quando você não dorme bem, quando você tem insônia, você também baixa todo o seu nível de energia e você rende muito menos durante o dia. Então, por ver se fica sonolento, não consegue fazer as suas atividades como você gostaria, não consegue se conectar, ficar concentrado realmente naquilo que você está fazendo e isso desenrola por todo o seu dia. Então, o seu rendimento físico acaba caindo muito. O quinto impacto são os impactos cognitivos. Então, a sua mente também não vai funcionar da melhor forma possível, isso vai afetar a questão da criatividade, a questão do foco, a questão da percepção dos detalhes que estão acontecendo ao seu redor. Então, dependendo do trabalho que você faz, é extremamente importante que você esteja focado, que você esteja por inteiro ali. Só que na medida em que você não tem uma boa noite de sono, a sua mente não irá funcionar como deveria, porque o sono ajuda muito a organizar as informações ao mesmo tempo em que o sono faz toda a manutenção do sistema orgânico e cerebral também, as conexões, é o momento em que as conexões acontecem. Então, digamos assim que o sono deixa o seu corpo, a sua mente, os seus cérebros zerados e quando você não dorme direito, aquilo fica em suspenso e acaba acumulando toda essa questão durante o dia e você não consegue realmente extrair da sua mente, do seu cérebro, o máximo potencial, porque você não conseguiu ter uma boa noite de sono. Então, os impactos cognitivos são gigantes e você perde muito da sua produtividade quando você não dorme bem. O sexto impacto é o impacto no sistema imunológico, porque, exatamente pelo fato de que quando você dorme, os anticorpos estão sendo produzidos, o seu corpo está em estado de manutenção. Por vezes a gente não entende exatamente qual é a função do sono, mas é extremamente importante pensar que durante toda a evolução do ser humano, ele precisou dormir, né? E isso, quer queira que não, o deixava em risco, né? Se a gente for pensar no ser humano lá das savanas, das cavernas. Então, assim, pensando dessa forma, é contraproducente dormir, né? Algumas pessoas até consideram como falta, como perda de tempo, né? Por exemplo, só que é extremamente importante, mesmo para essa evolução, para o ser humano chegar aonde ele chegou em termos de cognição, o sono é extremamente importante, porque é nesse período em que o cérebro faz toda a manutenção, o corpo faz toda a manutenção, digamos assim, elimina todas as toxinas do corpo e fortalece o sistema imunológico. Na medida em que você se priva do sono, isso não acontece. Então, você vai adoecer com mais facilidade. Então, é extremamente importante essa questão, novamente, do sono. O sétimo impacto da privação é a pressão arterial, porque na medida em que você não dorme, a tendência é você ficar mais ansioso, você ficar mais tenso. Na medida em que isso se repete noite após noite, a tendência é aumentar a pressão arterial, né? Então, na medida em que isso acontece, naturalmente te leva para uma hipertensão. Então, os impactos nessa questão da pressão arterial é bastante importante na medida em que você não consegue ter uma boa noite de sono e, da mesma forma, quando você consegue dormir bem, isso ajuda também a equilibrar. E o oitavo impacto é a questão do envelhecimento precoce, né? Porque se durante a noite o corpo faz toda a manutenção, né? Tanto dessa questão do sistema imunológico, ao mesmo tempo, ele também trabalha nessa questão de combater os radicais livres, né? E quando você não dorme bem, você, digamos assim, está na cara, está no seu rosto. Então, inicialmente, tem as olheiras, por exemplo, e mesmo as rugas, isso é muito perceptível na medida em que você não tem uma boa noite de sono. Só que o rosto é onde a gente consegue enxergar com mais facilidade. Mas a verdade é que toda a sua pele acaba sendo impactada na medida em que você não tem uma boa noite de sono. Então, o sono também é importante porque, digamos assim, ele te afasta da própria morte, né? Porque na medida em que você dorme mais, você também vive mais. Porque você está protegendo a sua mente, está protegendo o seu corpo. De alguma forma, é um jeito, né, de postergar essa questão do envelhecimento. Então, se você consegue ter uma boa noite de sono, a tendência é que isso seja retardado, né? Você consiga ter essa aparência, não só a aparência, né, de mais jovem, mas todo o seu sistema orgânico, o seu organismo, ele estará mais rejuvenescido porque o sono faz toda essa manutenção. Então, esses são os principais impactos que você tem na sua saúde na medida em que você não tem uma boa noite de sono. Então, cada vez mais, a gente vem percebendo que o sono é extremamente importante, tem uma função essencial, primordial na nossa vida, na manutenção da vida, na manutenção da nossa saúde. Então, é extremamente importante você olhar para isso, identificar se realmente isso está acontecendo, poder levar isso para o profissional que você tem contato profissional da área de saúde, ou psicólogo, médico, enfim, pessoas que de alguma forma estão te cuidando, porque isso é extremamente importante. Às vezes, os próprios médicos, às vezes, relegam um pouco e, por vezes, não perguntam em relação ao sono. Então, você mesmo precisa expor isso. Se você tem percebido que você tem algum tipo de distúrbio do sono, é importante saber que isso é um problema, sim, por vezes, é uma doença e isso pode ser tratado. Então, é importante você expor essas questões e buscar ajuda na medida em que você identificar qualquer tipo de dificuldade para dormir e não deixar agravar, né? Porque na medida em que você vai deixando de lado, né? Vai tentando, digamos, pensar que é uma coisa pontual, mas se houver algum tipo de persistência, né? Você continuar tendo dificuldade, isso já começa a se tornar um problema, depois começa a se tornar um padrão, um hábito e, por vezes, fica mais difícil depois de você reverter todo esse processo. Então, é extremamente importante você dar atenção para a questão do sono. E para fechar, então, o vídeo, gostaria de falar sobre a minissérie que eu estou produzindo, sobre o fim da insônia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A primeira aula vai ser dia 13 de julho, vai ser encaminhada por e-mail, então você precisa deixar o seu nome, o seu e-mail, cadastrar e depois estaremos enviando para você esse material. Mas a ideia realmente é criar um conteúdo que possa te ajudar nesse processo, ter um entendimento melhor da insônia e das funções do sono, da importância que o sono tem em nossa vida, para que você consiga ter mais clareza, mais consciência da importância disso e, ao mesmo tempo, comece a se dirigir para um sono mais profundo, num sono mais tranquilo para que a sua mente possa fazer toda essa manutenção, o seu organismo fazer toda a manutenção. Então, basicamente, é isso. Lembrando, então, você pode se inscrever. O link estará aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque eu sempre estou compartilhando diferentes conteúdos, não só esses vídeos sobre insônia, mas também tenha sessões de hipnose, especificamente para o sono, para que você possa dormir melhor, porque isso é extremamente importante. Tem aqui todos, todo o conteúdo aqui do canal, ele tem sempre esse objetivo de te levar saúde emocional, saúde física, para todos os ambientes da sua vida. Então, basicamente é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.